Estamos de volta com o show da Izzyudinha e hoje nós vamos receber uma convidada ilustre, a Toya Todoroki. Pode entrar, Toya! Gente, foi muito difícil conseguir a presença da Toya aqui porque, nossa, ela é uma exclusividade. Bom, a gente ficou sabendo que você limpou o banheiro da NASA. Nossa, eu perdi da minha cara. Então, e como foi essa experiência de limpar o banheiro? Ah, foi assim, é uma experiência única, sabe? Não é única porque é o meu trabalho, mas é assim, muito interessante você poder, tipo, entrar no banheiro, assim, poder limpar, tipo, tudo. E as fezes? Vão pra algum lugar? Você tem algum acesso a isso? No caso, eu não posso divulgar essa informação. Ah, sim? Não vou te forçar. E você deu a descarga no ET mais famoso, o Bilu? Sim, essa foi uma história um tanto engraçada. Foi um tanto triste também porque eu não consegui ver, sabe? Tava só uma golazinha verde e eu pensei, putz, deve ter sido alguma coisa ruim que alguém comeu, né? Eu acabei tendo a descarga nele sem querer. Nossa, mas todo mundo aqui teria vontade de conhecer o Bilu, né, gente? Sim! Então, me conta um pouco mais. Você já conheceu alguma pessoa famosa? Você já viajou, assim, pra muitos lugares? Já, já. Eu já, inclusive, eu já vi o primeiro cara que pisou na lua. Foi assim, bem rápido, sabe? Ele tava saindo do banheiro, eu tava entrando pra limpar. Eu só consegui dar um oi, tirar umas fotos rapidinho. Tá, então a pergunta que não quer calar a plateia. É ele ou você que pisou primeiro na lua? Pô, eu acho que foi ele. Sim, e uma coisa muito curiosa, você trabalha 84 anos, mas quantos anos você tem? 23. Ah, claro. Ai, para. Então, vamos finalizar agora o show da Izzy Odinha, gente. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer. Uma salva de palmas, gente! Um salva de palmas, gente! Um salva de palmas, gente!